Ser positivo Estarás que não sabes fazer com atitude tranquila Dizer o que as pessoas querem ouvir São só os passos que estão por iniciativa Porque neste emprego querem me ver cair É preciso lata e tu nem tens um plano Uma alma escrava dentro de um corpo humano O que é que não fazes por ti? Se nem lá chegas bi, tal pai, tal filho Não é o que dizem por aí Eu cá sou filho de senhores, bandido de primeira Humilde nos favores, siente quem é que leia Este trilho é louvor para um rico de cimeira Isto é um gozo de banhar num cano com carteira Vato na madeira, pegas na cruz e as joelhas Saco da correia, mete o capuz, pila na mesa Suco de suqueira até vi o luz Por mais suqueiras, meu plano B É estar preparado para o que é que venha A quem morra, escola, mata, furta Gama, saca, mente, usa A quem ousa, fala Manipula, scama, racha ou tana, fruta A quem morra, fala Mata, furta, gama, saca Mente, usa A quem ousa, fala Manipula, scama, racha ou tana A tira e queda foi dark e flecha Te pei a brecha, tomei a rédea Fiz disse meta, estiquei a perna Corri depressa, semi de veras Colhi mazelas, que os picos delas Tu também deves viver num filme arado Sem saber quando o filho da velha tá ao teu lado Não te julgo, mas estás queimado Só há suspeitos de alguém falar Até novo caso, deixa-te andar Só te apanho se tiveres parado Nunca te sentiste constantemente micado É porque o fazes Tipo jogarás apanhado as topas Dois segundos na rua e já sinto o cheiro A bofias, estou treinado Vem-me correr pela liberdade É a única que tenho E não vou largar Faz o que tens a fazer E só tu sabes quanto Nunca foram eles pensar com drogado E não vai caminar É porque não quer dizer Isai as portas Tritura É porque não merece Eu já sei